Você está no novo canal de geopolítica do Casando Verbo, renomeado agora para Geopoliticando. Não esqueça de se inscrever aqui também, pois estamos conseguindo, paulatinamente, recuperar o espaço perdido nesta plataforma. A longa chancelaria de Angela Merkel está chegando ao fim. Em setembro, a Alemanha elegerá um novo governo e um novo líder. A função dada a Merkel pelo sistema, de fazer um meio de campo entre Washington, Pequim e Moscou, será posto à prova. Há toda a expectativa de que um governo de coalizão surja, provavelmente incluindo os verdes. O resultado será um par de companheiros estranhos, criando um regime governado por um consenso frágil com uma mistura estranha de prioridades internas e externas. Nesse cenário, o plano do presidente Joe Biden de terceirizar a estabilidade da Europa para Berlim e Paris será observado de perto. Washington e Berlim podem achar que trabalhar juntos é muito mais difícil. Pode ser necessário muito mais trabalho do que se imaginava para manter a comunidade transatlântica estável na era da competição entre as grandes potências. Mesmo sob Merkel, Berlim lutou para encontrar uma política realista que desafiasse as inserções de políticas da China nos assuntos transatlânticos sem comprometer os interesses da Alemanha. Para começar, Berlim é o parceiro comercial europeu mais importante de Pequim. Merkel foi a principal apoiadora do Acordo Compreensivo de Investimento China-União Europeia, um acordo polêmico, feito contra a oposição dos Estados Unidos e de muitos na Europa. No mês passado, o comissário de comércio da União Europeia anunciou que a ratificação do acordo foi suspensa depois que a China sancionou embaixadores, políticos e acadêmicos europeus em resposta às sanções da União Europeia contra autoridades na província de Xinjiang. Merkel também foi branda com a tecnologia 5G chinesa, apesar das preocupações generalizadas de segurança sinalizadas pelos Estados Unidos e outros. Em dezembro passado, o governo alemão apresentou um projeto de lei que exigia que as empresas envolvidas na construção de redes 5G garantissem que seus equipamentos não fossem usados para espionagem ou outros fins ilícitos. O projeto foi considerado muito brando pelos dragões chineses, que, em vez disso, militaram pela aprovação de uma lei que dava ao governo o poder de bloquear fornecedores de tecnologia 5G não confiáveis. Enquanto isso, a gigante marítima chinesa Kos Kowas está em negociação com a Hamburghafen und Logistik AG para adquirir uma participação minoritária de um dos terminais de contêineres no porto de Hamburgo, uma medida supostamente feita com a aprovação do governo alemão. Isso também gerou polêmica. Mesmo assim, na última cúpula do G7, a chanceler Merkel continuou a se opor, com cautela, a alinhadura em relação à China, defendida principalmente pelos Estados Unidos. O ato de equilíbrio de Merkel não para na China. A chanceler apoiou fortemente a conclusão do oleoduto Nord Stream 2 com a Rússia e mostrou interesse em fazer parceria na produção da vacina russa Sputnik V. Ela também pediu recentemente um contato direto entre a União Europeia e a Rússia, uma medida rejeitada por várias nações europeias. Mesmo dentro de seu partido, há a dissensão. Isso ficou claro durante a disputa pela eleição do novo líder do partido. Friedrich Merz, um defensor convicto da OTAN, apelou ao fortalecimento das relações transatlânticas e à adoção de uma abordagem mais dura em relação a Pequim. Ele obteve a maioria dos votos no primeiro turno de uma disputa para presidente do partido apenas para perder por pouco no segundo turno. Armin Laschet, o eventual vencedor do concurso do partido e candidato a se tornar o próximo chanceler, tenta seguir o exemplo de Merkel. Laschet disse ao Financial Times que apoia a estratégia do governo para a China e que eles devem falar sobre as preocupações sobre direitos humanos, mas que não haveria necessidade de virar a política alemã para a China de ponta cabeça. Ele também disse em uma conferência organizada pela Bundesverband der Deutschen Industrie que queria uma abordagem mais branda também em relação à Rússia. Enquanto isso, o Partido Social Democrata também é brando com a China. Olaf Scholz, seu candidato à chancelaria, é o atual vice-chanceler e ministro da Fazenda. Ele defende a cooperação com Pequim no setor de economia digital. Outro importante membro do Partido Social Democrata, Heiko Mas, o atual ministro das Relações Exteriores, disse recentemente que na União Europeia eles teriam descrito a China como um parceiro, um competidor e rival sistêmico, tudo ao mesmo tempo, em todas essas três dimensões. Disse ainda que eles precisavam de canais de comunicação fortes e sustentáveis com Pequim e que o desacoplamento com os chineses seria o caminho errado a se seguir. Alguns partidos de oposição, no entanto, têm uma visão diferente. Atualmente, em segundo lugar nas pesquisas, Annalena Barbok, a candidata dos Verdes à chancelaria, pediu mais pressão sobre a Rússia e se opôs ao oleoduto Nord Stream 2. Ela também é uma crítica severa de Pequim. Posições difíceis em relação a Pequim também são mantidas pelo Partido Democrático Livre. As implicações geopolíticas das próximas eleições federais, portanto, permanecem incertas no momento. Os dois cenários mais prováveis são ou uma grande coalizão composta pelo Partido de Merkel, o CDU, o Christian Democratic Union of Germany, com os Verdes e o Partido Social Democrata, ou uma grande coalizão formada pela CDU, os Verdes e o Partido Democrático Livre. O segundo cenário pode muito bem levar a mudanças na política externa alemã, especialmente em relação à China e à Rússia, produzindo uma estranha admissão de alinhamento e desacordo com os Estados Unidos. Ambos os governos provavelmente se alinharão em uma questão, trazer os Estados Unidos de volta ao acordo com o Irã. Este é um ponto comum que provavelmente não ajudará nenhum dos governos. Nos bastidores, muitos admitem que o acordo com o Irã está fadado ao fracasso em conter o Irã no final. A esperança é que isso dê aos aliados tempo para desenvolver alternativas e prosseguir com uma unidade de esforços. Isso parece apenas ilusão. Os críticos deste comportamento acham que, no final, a comunidade transatlântica provavelmente acabará sendo tão atormentada por Teherã quanto Pequim e Moscou. A realidade é que, além de não resolver o problema do Irã, os Estados Unidos ficariam frustrados em terceirizar a solidariedade transatlântica para o que será, na melhor das hipóteses na visão deles, uma liderança alemã ambivalente. Washington não verá aliados ocidentais deterem a influência de Pequim e lutando para responsabilizar Moscou. Olhando para o futuro, Washington não pode contar muito com Berlim, aparentemente. Com o resultado, em vez de se desvincular dos europeus, o governo Biden passará mais tempo cruzando o Atlântico ou arriscará perder terreno para Pequim, Moscou e Teherã ao mesmo tempo. Lembre-se de se inscrever no canal para continuar nos acompanhando. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.